Olá pessoal, hoje quero trabalhar com vocês algo um pouco surpreendente que ocorre nas correntes de entropia. Então pessoal, quando você tem uma corrente de entropia fluindo de um lugar a outro, de um lugar com a temperatura alta para outro lugar com a temperatura mais baixa, o que vai acontecer ali? Vai acontecer um fenômeno de criação de entropia na própria corrente de entropia. Em outras palavras, no ponto de partida da corrente de entropia é uma taxa de fluxo de entropia, e lá no final é um fluxo maior, é uma quantidade maior que está chegando. Então como é que isso ocorre? Bom, vamos imaginar uma barra metálica, um tubo metálico, uma peça de metal envolta num isolante térmico, certo? Vamos imaginar isso e vamos fazer um experimento em que a gente vai passar calor, vai passar entropia de uma ponta a outra. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui e vai acionar um bico de Bunsen, a chama azul aqui do bico de Bunsen, está aquecendo a extremidade esquerda, a extremidade 1 que eu estou representando aqui. Com o passar do tempo, o calor, a entropia começam a fluir na direção da outra extremidade, da extremidade que eu numerei por 3, vai passar pelo ponto 2 e vai chegar no ponto de saída, que é o ponto 3, onde vai ter água corrente, água temperatura ambiente que vai estar refrigerando, vai estar resfriando a extremidade da barra, a extremidade 3, a extremidade direita. Então o que vai acontecer? A entropia vai ser levada embora. Então surge aqui uma situação de desequilíbrio térmico entre uma temperatura alta, um local que está mais quente, e um local mais frio. E aí com o passar do tempo, o fluxo de entropia atinge o que a gente chama de estado estacionário, vai estar uma situação estável, em que está entrando um certo tanto de calor, de entropia pela ponta esquerda, e vai estar saindo um certo tanto de calor, de entropia, pela ponta direita. E aqui, né, eu peço para vocês, faz sentido imaginar que vai ter criação de entropia? Vai ter criação de entropia? Claro que eu afirmei acima que sim, vai ter. Mas qual é o indício, né, que a gente pode dizer? Qual é que é um critério que a gente pode usar para afirmar, né, para prever, já ficar com essa expectativa, né, a partir de alguma argumentação aí, de algum princípio? Qual é o motivo que já nos leva a suspeitar que isso vai acontecer? Pensa um pouquinho, pausa o vídeo e pensa. Tens uma ideia? Pois é, né, pessoal? Vocês lembram que tem uma coisa chamada o critério da flecha do tempo? Então, o que ocorre no critério da flecha do tempo? É uma aplicação da segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia pode ser criada, mas não destruída, e aqueles processos que ocorrem no nosso universo com a criação de entropia, eles são evidenciados, eles se manifestam, né, quando você, digamos que você tirasse uma série de fotografias ou pudesse registrar em filme, né, e você passa essas fotografias ou esse registro em filme de trás para frente. Então, se a gente invertesse, né, a apresentação desse fluxo de entropia, vamos dizer que invertendo, né, você enxergaria a entropia passando o calor passando do lado frio para o lado quente. E aí você se pergunta, esse movimento é um movimento natural no nosso universo? Não, não é um movimento natural, é uma coisa que seria muito estranha se a gente visualizasse, né, então você não vai ter um objeto frio transmitindo calor para outro mais quente. Então, você já, hum, esse aqui não é um processo natural, né, no nosso mundo pelo menos não é um processo natural. Então, o que nós tínhamos retratado era um processo irreversível com criação de entropia, né, então você tem aqui a ideia de que o processo é irreversível e ele cria a entropia. Mas aí você se pergunta, tá bem, mas onde essa entropia está sendo criada? Como é que ela está sendo criada? É, porque não estou vendo aqui nenhum processo muito evidente de atrito, normalmente o atrito cria entropia, coisas assim. Onde é que essa entropia está sendo criada? Bom, pessoal, para responder essa pergunta, a gente pode recorrer ao que a gente aprendeu, né, anteriormente, que a temperatura termodinâmica, ela nos fala sobre quanta energia uma corrente de entropia está carregando. Por exemplo, quando você tem aqui a entrada de energia e entropia na barra metálica, nós temos aqui um ponto de entrada com a temperatura bem alta, certo? E o que significa a temperatura ser alta? Quer dizer que você tem muita energia, muita energia por unidade de entropia, certo? Então, aqui, isso aqui está representado, né, por essa barra, essa seta grossa da energia, com, em cima de uma seta bem fininha da entropia, certo? Então, você tem, né, uma porção de energia carregada por uma dose relativamente pequena aqui, né, de entropia, um fluxo relativamente pequeno de entropia. Mas o que ocorre na saída? O que ocorre numa temperatura baixa? Bom, a temperatura baixa, ela vai te dizer que você tem pouca energia por unidade de entropia, certo? Então, se cada unidade de entropia, cada Carnot carrega pouca energia na saída, então, né, obviamente, para que você consiga carregar o mesmo total de energia, né, porque a energia da entrada é igual à energia da saída, a energia não se cria e não se destrói, certo? Então, é a mesma energia. Então, para que a tua entropia consiga carregar a mesma energia, ela precisa ser aumentada. Então, a tua entropia tem que vir em maior quantidade, certo? Então, por exemplo, né, se aqui nós estivermos falando de uma temperatura que é a metade, digamos que a temperatura aqui é a metade da temperatura alta da entrada, bom, se for a metade, então você vai ter que ter o dobro de entropia para carregar a mesma dose de energia. Faz sentido? Tá, mas essa entropia pode ser criada simples assim? Sim, ela vai ser produzida conforme a necessidade, ela vai ser criada conforme a necessidade para que a energia vá embora, certo? É isso que acontece. Então, né, uma outra interpretação possível que a gente pode pensar, né, na nossa barra, é que ela é um resistor térmico. Então, aqui a gente consegue alinhar aquela ideia de atrito, né, de resistência, eventualmente mecânica, ou num dispositivo elétrico, a resistência elétrica. A gente pensa que quando a corrente elétrica passa por um resistor elétrico, é como se tivesse tendo uma forma de atrito elétrico lá dentro. E aqui, né, você poderia imaginar que a barra funciona como um resistor para a entropia, né, uma resistência à passagem da entropia está fazendo uma espécie de atrito térmico que está criando ainda mais entropia. Você pode pensar nesses termos também, né, é uma maneira de imaginar a coisa. Bom, mas voltando, né, à situação que a gente tinha desenhado antes. Depois que o estado estacionário é atingido, ou seja, depois que a situação estabilizou, você, digamos, né, vamos imaginar, vamos imaginar que no ponto 1 você tem uma temperatura T1 de 500 Kelvin. No ponto 2 estabilizou uma temperatura T2 de 400. E no T3, ponto 3, temperatura 3 de 300 Kelvin. E que a corrente de energia que está entrando, a corrente de energia que está entrando, 60 Joules por segundo, ela também está saindo lá, né, é a mesma corrente de energia que entra e que sai na outra extremidade. Mas, a pergunta que eu faço, qual é a corrente de entropia em cada ponto? Então, qual é a corrente de entropia no ponto 1? Qual é a corrente de entropia no ponto 2? E qual é a corrente de entropia no ponto 3? Então, não é muito difícil, né, da gente calcular esse tipo de coisa. O que a gente tem que lembrar? Que a corrente de energia, em qualquer ponto, ela vai ser calculada como? A gente vai calcular ela multiplicando a temperatura pela corrente de entropia. Então, se a gente quiser isolar aqui a corrente de entropia, o que você vai fazer? Você vai pegar, a corrente de entropia vai ser igual a corrente de energia dividido pela temperatura. Tá sentido? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, por gentileza, pausa o vídeo e descobre qual é a corrente de entropia em cada um dos três pontos. Consegue fazer isso? Fez? Então, vamos ver. Olha aí. No primeiro ponto aqui, o que nós temos? A corrente de entropia em 1 vai ser calculada como, vamos lá, 60 joules por segundo dividido por 500 kelvins. Quanto é que dá, então? 60 sobre 500, 6 sobre 5, é o mesmo que 12 sobre 10, que é 1,2. 1,2, é isso? Não, é 0,0, perdão, 0,12 joules por Kelvin segundo. Joules sobre Kelvin é o Carnot. Então, vamos escrever aqui, Carnot por segundo. Então, está aí, 0,12, certo? 0,12 Carnot por segundo. No meio da barra, corrente de entropia em 2, no ponto 2. Bom, ali são 400 kelvins, então, vamos lá. 60 joules por segundo, por 400 kelvins, 60 sobre 400, é 6 sobre 40. Isso aqui vai dar 0,15, eu acho, né? Isso, sim, 0,15. 0,15 joules por Kelvin segundo, então, Carnot por segundo. Então, aqui o fluxo já é um pouco maior, 0,15 Carnot por segundo. Por fim, o último ponto, o ponto de saída, a corrente de entropia no ponto 3, é ainda 60 joules por segundo, sobre 300 kelvins. E aqui, isso aqui vai dar 0,20 Carnot por segundo. Então, 0,20 Carnot por segundo. Então, tu percebe o que está acontecendo, né? A nossa entropia, ela está fluindo em maior quantidade lá na saída. Então, a gente pode dizer, né? Quanta entropia foi transferida e quanta foi criada, certo? Então, se eu comparar a entrada com o valor de 0,12 e olho para a saída, percebe que o 0,12 ganhou mais 0,08 para se tornar 0,20. Então, eu tenho como afirmar que a taxa de produção de entropia, taxa de criação de entropia, ela é de 0,08 Carnot por segundo, certo? Enquanto que a pura transferência, o quanto que é simplesmente transferido, 0,012, certo? Então, esse 0,012 com o 0,08 vai dar o 0,20 que está saindo lá na ponta. Bom, pessoal, espero que isso tenha feito sentido. Então, eu proponho aqui, né? Se vocês acharam que está ok, tenta resolver o exercício em que um cubo de gelo, massa de 18 gramas, corresponde a 1 mol de gelo, ele está derretendo num copo. Ele está a 0 graus Celsius ali. Os arredores se encontram a 25 graus Celsius e, durante algum tempo, ele derreteu, teve a fusão completa do gelo e isso consumiu aí um calor, uma energia transferida de 6.008 joules. Então, o que eu vou pedir que tu calcule? Quanta entropia foi perdida pelos arredores? Porque os arredores perderam a entropia entregando a entropia para o gelo. E quanto o gelo efetivamente recebeu? E quanto foi criado no processo? Consegue fazer? Pausa aí e faz a tua tentativa. Bom, vamos lá então. Vamos estudar então a situação, o que ocorre nos arredores. Os arredores, eles perdem, né? Eles perdem 6.008 joules, correto? Então, isso aqui é um valor de energia, um calor, né? No caso, ele perdido pelos arredores, eu poderia até colocar com sinal negativo para apresentar esse detalhe, mas estamos aqui calculando apenas em módulo. Então, quanta entropia foi perdida ou foi transferida pelos arredores, foi cedida pelos arredores? Bom, a entropia transferida dos arredores, eu poderia dizer que é essa energia dividido pela temperatura desses arredores, certo? Que é 2.008, então 6.008 joules por 2.008 kelvins. Quanto dá? Isso aqui dá 20, arredondando para uma casa depois da vírgula? 20,2 joules por Kelvin, ou 20,2 carnos. Então, isso aqui é a entropia que os arredores perdem e entregam para o cubo de gelo, né? Para o copo que contém o cubo de gelo. Agora, o que ocorre com o gelo em si, dentro do sistema? Bom, o caso do gelo, o gelo também, ele recebe, né? Ele recebe o mesmo calor aqui, que é de 6.008 joules. Eu poderia botar ele com um sinal positivo, né? Para evidenciar que ele está ganhando. Então, quanto é que chega no gelo? Quanto é que acaba sendo transferido para o gelo, em termos de entropia? Bom, eu terei que pegar o Q sobre a temperatura do gelo, certo? Então, isso vai ficar 6.008 joules sobre 273 kelvins, que é o zero grau Celsius. Então, isso aqui, 6.008 dividido por 273, dá 22,0. Então, com uma casa depois da vírgula, eu vou apresentar aqui 22,0 carnos. Certo? Então, o que está chegando para o gelo efetivamente é 22,0 carnos. E isso, né, nos permite deduzir que a entropia que foi criada no processo, a entropia que foi criada no processo, ela é igual à diferença entre o 20,2 e o 22,0. Então, as 0,8 carnos são efetivamente criados no processo. Então, uma outra leitura que eu posso fazer dessa situação toda é o seguinte. É, então, uma leitura, vamos dizer, de contabilidade da entropia. Então, eu poderia colocar a situação antes e uma situação depois, né, depois da transferência. Então, eu poderia botar aqui o nosso gelo, ele tinha uma entropia inicial, uma entropia do gelo inicial, e depois ele fica com uma entropia de, a entropia do gelo mais 22,0 carnos. Certo? Então, deixa eu arrastar isso aqui para o cantinho. Mais para o meio, quer dizer. Então, a gente pode concluir que teve uma variação. Que eu vou dizer aqui, variou quanto a entropia do gelo? Variou 22,0 carnos. Depois, eu posso perguntar o que acontece com os arredores. Bom, ele tem a entropia dos arredores inicial, que vai se tornar quanto? Vai se tornar o valor que ele tinha menos 20,2 carnos. Correto? Ele teve uma perda de 20,2. Então, qual foi a variação de entropia dos arredores? ΔS dos arredores é de menos 20,2 carnos. Por fim, eu posso me referir ao universo, que é o conjunto do gelo mais os arredores. Então, o universo. Então, quanto tem de entropia no universo? Bom, simplesmente é a soma desses dois aqui. Então, isso aqui é a entropia do universo. Antes do meu processo. Após o meu processo, a entropia do universo é quanto? Bom, é o que tinha inicialmente. Mais 22 e menos 20,2. Então, é mais 0,8 carnos. Então, quanto foi que variou a entropia do meu universo? A entropia do meu universo variou mais 0,8 carnos. É a quantidade que foi criada. Certo? Então, tá. Mais um exercício. Vamos entender a criação de entropia num dispositivo tipo rabo quente. Esse que a resistência fica dentro de uma casca metálica. Certo? Então, vocês têm aqui o dispositivo, uma foto do dispositivo de rabo quente com a casquinha metálica. A resistência, ela não está exposta, né? Se você fizer um recorte e olhar aqui a seção transversal, o miolo é que tem o fio, o resistor que aquece. E ele vai, digamos que ele vai a 1000 Kelvin. Aí, o que ocorre? Em volta, você tem essa casca metálica que vai entrar em contato com a água, certo? A água que vai chegar a ebulição, por exemplo, para você fazer a água do teu chimarrão, né? Do teu mate. E no meio das duas, né? Existe um isolante elétrico, certo? Um isolante elétrico. Por que tem que ter um isolante elétrico aqui? Para que não dê choque, né? Para que o fio que aquece lá no meio não encoste na casca de metal e não vá dar choque nas pessoas. Então, é isso. Então, a entropia, ela é criada dentro, no primeiro momento, né? A entropia é criada no fio, no resistor, que vai estar a 1000 Kelvin. Você tem a potência elétrica do dispositivo dado aqui, são 700 watts. Aí, o que vai acontecer com essa entropia? Essa entropia, ela vai escapar para a superfície da casca metálica e lá passa para a água, certo? Então, a casca metálica vai estar à mesma temperatura da água em ebulição 100 graus Celsius. Então, nós temos aqui a temperatura de 100 graus Celsius, que é o que está em volta da superfície aí do nosso rabo quente, certo? Então, essa é a situação. Por favor, consegue calcular as coisas? Corrente de energia, as correntes de entropia, taxa de criação de entropia em cada parte? Então, vamos lá. Tenta pausar o vídeo e tenta calcular quanta entropia é criada na corrente elétrica, no fio pela corrente elétrica, e depois no percurso da entropia até a superfície da casca. Fez? Vamos conferir, então? Bora lá. Pessoal, então, o que ocorre aqui? Nós temos uma corrente de energia de 700 joules por segundo no fio, certo? Então, lá dentro do fio, você tem a criação de entropia no primeiro momento. A entropia não existia e passa a ser criada pelo processo elétrico. Como é que fica? Vamos desenhar aqui. É um primeiro momento. Você tem aqui a corrente elétrica trazendo energia para o dispositivo do rabo quente. Certo? Esse rabo quente, ele cria uma parte de entropia que vai se transmitir eventualmente, né, passando aqui pelo, vamos dizer, pelo isolante elétrico e vai sair em uma... em uma... em uma outra corrente de entropia maior vai sair aqui para a água. Pode pensar assim. Então... a energia está sendo passada por aqui. Qual é a energia, então? Qual é a corrente de energia? Em todos os casos, 700 watts, 700 joules por segundo. Então, vamos ver. O rabo quente, ele está operando a que temperatura? Mil Kelvins, certo? Então, aqui nós estamos falando de uma situação mil Kelvins. Então, qual é a corrente de entropia nesse pedacinho aqui? A primeira corrente de entropia? Bom, você vai calcular dividindo a corrente de energia pela temperatura ali, 700 joules por segundo sobre mil Kelvins. 0,70, então, 0,70 Carnot por segundo. Agora, na continuação, você tem o quê? Você tem um segundo momento com uma segunda corrente de entropia, né, que é na saída, né, na passagem do isolante elétrico para a água que passa pela casca metálica que a gente mostrou acima. Então, aqui nós estamos falando de uma temperatura de quanto? É a temperatura da ebulição da água que é 100 graus Celsius. Quanto é 100 graus Celsius? É 3,73 Kelvins nesse momento aqui. Então, nós estamos falando, né, naquele percurso ali nós estamos falando de uma corrente de entropia, né, uma segunda corrente de entropia vou botar aqui linha para a gente diferenciar. Então, uma segunda corrente de entropia linha e S linha que é igual à corrente de energia dividido pela temperatura naquela região, então 700 joules por segundo dividido por 3,73 Kelvins. Quanto dá isso aqui? Vamos ver. 700 dividido por 3,73 3 1,88 arredondando para duas casas depois da vírgula 1,88 Carnot por segundo. Percebe que mais do que dobrou, certo? Mais do que dobrou. Então, aqui, né, aumentou a corrente aumentou quanto? Aumentou quanto é que é 1,88 menos 0,7 é 1,18 aumentou 1,18 Carnot por segundo. Então, a gente pode, né, chegar nas nossas conclusões. Primeiro, quanto a entropia é criada no fio pela corrente elétrica? Bom, resposta 0,70 Carnot por segundo são criados no fio, né? Então, seria aqui nesse momento aqui. Quanto a entropia é criada no percurso até a superfície da casca metálica? Bom, aí a resposta é esse valor aqui. 1,18 Carnot por segundo é o que é criado ali. E dessa forma é que sai, né, para a água 1,88 Carnot por segundo. Certo? Então, tá. Bueno, pessoal, só para finalizar um último exercício, é, vamos calcular uma situação envolvendo uma garrafa térmica. Vamos dizer que essa é uma garrafa térmica de 1,5 litro, certo? 1,5 litro, então ela tem ali aproximadamente 1,5 kg de água, certo? Você tem água 1,5 kg que estão colocados ali dentro e vocês sabem que a garrafa térmica ela não deixa a entropia passar, ela é basicamente um recipiente com isolamento, né, um isolamento de entropia. Então, aqui você tem em volta, né, vamos dizer, podemos imaginar que ela é como que um bloqueio ou a passagem de entropia, a entropia não entra e também não sai. Acontece, né, pessoal, que não é perfeito, né, esse isolamento térmico não é um isolamento perfeito, ele, a entropia acaba escapando um pouco, só que ela escapa lentamente, certo? Ela escapa lentamente, mas ela escapa. Então, aí, vamos dizer que durante algum tempo, durante vários minutos, a água que estava por volta de 87 graus Celsius, digamos que ela, na verdade, ela passou por um resfriamento, estava de 88, passou para 86 graus Celsius, um pequeno resfriamento. E aí, nesse processo, o que que sai? Sai uma energia, né, um calor de 12.600 Joules, tá? Pode, vamos supor que isso aí levou, sei lá, uma hora, enfim, demorou um tempão, mas saiu 12.600 Joules, que é o que, que é o que a água perde quando sua temperatura desce de 88 para 86, né, um quilo e meio de água. bom, aí eu pergunto, se os arredores estão a 27 graus Celsius, né, como é que foi a saída de, quanta entropia a garrafa perdeu e quanta entropia chegou nos arredores e quanto foi criado, certo? Vocês já sabem, né, do lugar mais quente para o lugar mais frio ocorre, né, um pouco de criação de entropia, né, durante a passagem pelas paredes aqui do recipiente. Então, perde um pouquinho de entropia, um pouco de entropia a água, mas os arredores ganham um pouco mais de entropia. Pausa o vídeo e faz a tua tentativa. Então tá, vamos ver. Pessoal, sempre lembrando, né, que então a energia transferida é representada como calor, a letra Q, e a a entropia transferida, ela tá relacionada ao calor, certo? De que maneira? Bom, aquela equação que a gente viu outro dia, né, T vezes a entropia transferida. Então, vamos ver. Do ponto de vista da água, então vamos lá, primeiramente, a água da garrafa. Qual é a temperatura? 87 graus Celsius, a gente vai tratar como um valor médio de 87. Isso dá quanto em Kelvins? Hum, hum, soma 273, fica 360, então, temperatura 360 Kelvins. Se o calor que está dado é de 12.600 Joules, então, a gente vai calcular a entropia transferida, a entropia que a água perde, é de quanto? Hum, bom, isso aqui vai ser a razão entre 12.600 Joules e os 360 Kelvins. Resultado, resultado, entropia transferida pela água, entropia transferida pela água foi de 600 sobre 360 35, 35 já olho para o Kelvins, Carnos, então, a água perde, vou botar aqui, eu botei em módula, apenas, poderia deixar como negativo esse valor, porque a água, na verdade, ela está perdendo 12.600 Joules de energia, então, um valor negativo de 35 Carnos, eu poderia botar aqui, mas estou fazendo apenas em módulo nesse momento. Tá, e os arredores? Bom, aí tu vai fazer a mesma conta, só que usando a temperatura dos arredores, que é 27 graus Celsius, quanto é isso em Kelvins, que é 300 Kelvins. Então, do ponto de vista dos arredores, a entropia que chega para ele é 12.600 sobre 300, 42 Carnos. Encontrou isso também? Espero que tenha encontrado. Então, você pode ter o momento da conclusão, que é a criação de entropia. se a água entregou 35, mas os arredores ganharam já 42, a diferença é 7, né? Então, a entropia criada é de 7 Carnos. Certo. Então, a gente poderia colocar isso aqui da seguinte maneira. Vou botar aqui a água, os arredores e o universo. Então, a água teve uma variação de entropia de quanto? De menos 35 Carnos. Os arredores tiveram uma variação de entropia de quanto? mais 42 Carnos. O universo teve uma variação de entropia de quanto? É a soma das duas. Então, mais 7 Carnos, que é igual à entropia criada. Fechou? Então, tá, pessoal. Era isso. Espero que tenha sido tranquilo, compreensível e até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL